Se tem uma coisa que não tem como negar é que One Piece é incrível demais. Como se não bastasse o anime ser um grande sucesso, a série foi lançada recentemente e também se tornou um grande sucesso. Vocês sempre me indicaram a assistir One Piece, eu estou assistindo a série e estou simplesmente apaixonado. Mas como One Piece é muito incrível, uma pergunta que vem é... AD, existem jogos legais de One Piece para celular? Sim, existem! E hoje eu venho trazer pra vocês os melhores pra você jogar no seu celular. Pera aí, como esse vídeo é especial, eu tenho que estar vestido de uma forma especial, então vamos lá. Fala galera aqui no seu nome, sim cara! É meu! Hoje eu vou trazer pra vocês aqui no canal os 5 melhores jogos de One Piece para você jogar no seu celular. E já vou dizendo pra vocês que tem vários jogos incríveis com níveis de consoles e muitos deles tem até como vocês jogarem o modo história do anime. Mas como esse vídeo dá trabalho demais, cara, eu já peço que você deixe o seu like aí no começo do vídeo pra poder apoiar. E se você ainda não é inscrito nesse canal, cara, o que você está esperando? Aqui você encontra vários jogos incríveis pra você jogar no seu celular. Então se você não se inscreveu, se inscreve aí. Aí eu vou dizendo pra vocês, assistindo o vídeo até o final, porque no final eu vou deixar com vocês dois jogos bônus também que são bem incríveis. Mas então agora que eu já sei que você já deixou o seu like, já se inscreveu, vamos para a adoração e vamos conhecer esses 5 jogos incríveis. Então vamos lá galera, lembrando que a ordem cronológica desse vídeo é minha opinião e tem alguns jogos que ainda não saíram, mas que possivelmente vão chegar em breve. Mas então já vamos lá começar a nossa lista com o nosso quinto jogo que é o One Piece Project Fighter. E sim, cara, como o seu próprio nome já diz, esse é um jogo de luta de One Piece. E como vocês podem ver, é um jogo 2.5D que lembra demais até a pegada do Naruto Mobile. Naruto Mobile é um jogo que eu já trouxe pra vocês aqui, que vocês gostam demais e esse jogo tem a pegada parecida. Ele está sendo feito aí em parceria com a Tencent e a Bandai, mas infelizmente até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda não foi lançado. Claro que eu vou deixar pra vocês o pré-registro e pra vocês se inscreverem com o site oficial. Talvez no momento que você esteja assistindo esse vídeo no futuro, ele já tenha saído. Mas galera, eu sinceramente fiquei impressionado com esse game por causa da sua parte gráfica, cara. Ele tem uma parte gráfica absurda e lembra até o FighterZ também, cara. A pegada onde vocês vão enfrentando vários inimigos. E como vocês podem ver, tem como vocês pegarem o Luffy e vários outros personagens do anime pra vocês poderem enfrentar e ir passando as fazinhas. Esse game está pra chegar em breve e ele parece ser muito bom. Na nossa quarta posição, a gente tem um game de mundo aberto 3D, que é o One Piece Burning Wheel. Esse também é um jogo oficial da Bandai e o que mais me chama a atenção nesse game é que ele tem as animações do anime, cara. Vocês podem ver que os personagens são muito bem feitos mesmo com o anime de One Piece. Como já disse pra vocês, ele é um jogo de mundo aberto. Tem como vocês pegarem o seu personagem e andar pelo mapa aí. A péssima notícia que eu tenho pra vocês é que infelizmente ele é um jogo por turno, cara. Quando você vai enfrentar o inimigo aí é por turno, mas, meu, eu sinceramente gostei demais do modo de batalha desse game. Mesmo sendo por turno, ele é muito divertido. Você vai poder jogar com os personagens também, como o jogo anterior aí, desbloqueando vários outros. E ele também tem vários especiais bem incríveis. Na hora que você enche o último especial, cara, dá um ataque bem legal mesmo. E ele também tem com você ir passando aí as fazinhas, igual a gente tem no anime. A única péssima notícia sobre esse game é que, infelizmente, ele ainda não foi lançado pra gente aqui, cara. E a gente nem sabe se ele vai chegar aqui. Mas vou deixar pra vocês o download aí, não tem segredo. É só vocês baixarem e instalarem aí. E a péssima notícia também é que você precisa do iChat também pra você poder jogar. Mas vou deixar pra vocês o download aí. E é só vocês baixarem e instalarem aí e logar com o iChat pra vocês poderem jogar. Na nossa terceira posição, vamos falar de um jogo que esse sim tem na Play Store. Para vocês poderem baixar, é incrível demais e muito divertido, que é o One Piece Bounty Rush. Sim, esse é um jogo que tem com vocês baixarem tanto pra Android e iOS na loja aí. Não precisa de iChat e nada chinês. E diferente dos jogos anteriores, cara, esse é um jogo que tem com vocês jogarem com seus amigos. E também tem vários modos diferenciados. O seu modo principal é um modo onde você tem que ir catando as bandeiras aí, cara. Pegando os tesouros que vocês vão encontrando no mapa. E com isso você vai jogando com outras pessoas online. E no final da batalha, quem conseguir pegar mais ouro e colocar a sua bandeira, vence. O jogo também tem vários modos de jogo. Tem com vocês jogarem aí um PVP também, pelo que eu lembro. E ele vem recebendo várias atualizações. E, cara, sim, tem com vocês jogarem até com o Luffy Gear 5. Já vi várias pessoas que já conseguiram desbloquear aí aquela versão top mesmo do Luffy lá pra você poder jogar. O jogo é totalmente 3D. Tem com vocês controlarem o Luffy e os seus gráficos também são incríveis. Se você queria jogar um jogo sem precisar de ser chinês e que você possa baixar na Play Store, com certeza é esse aí. E agora a nossa segunda posição é, com certeza, o melhor jogo de One Piece que tem como vocês jogarem. Sim, o primeiro a gente vai falar ainda. Mas um jogo que tem como vocês jogarem é esse aqui. Ele é totalmente 3D, que é o One Piece Fighting Patch. Sim, esse é um jogo que eu já trouxe pra vocês aqui no canal, que é totalmente de mundo aberto. Cara, tem um modo história. Tem PVP. E é um RPG muito incrível, né? Você pode controlar o Luffy e vários outros personagens que vocês vão desbloqueando aí. E o seu modo história, cara, você vai avançando de acordo como é o anime e também até a série, cara. Aquela personagem que tem na série que o Luffy enfrenta no começo, tem como vocês enfrentarem aí também até aquele cara de machado, cara. Eu tô falando cara de machado, velho, porque eu não guardei o nome ainda, galera. Tô começando a assistir a série agora e eu não tinha assistido o anime ainda. Mas esse, com certeza, é o melhor jogo que tem como vocês baixarem. Infelizmente, não é muito fácil de baixar ele aí. Eu vou deixar pra vocês um tutorial de um cara aí, ou até mesmo do Alan, pra vocês poderem conseguir baixar e instalar. Mas se você quer jogar o melhor jogo de One Piece no seu celular, cara, com certeza é esse aí. E agora vamos pra nossa primeira posição. Mas AD, por que a primeira posição não é o melhor jogo? Galera, é porque, na verdade, esse jogo que vai chegar em breve, com certeza, será o melhor jogo de One Piece. E antes de falar dele, cara, não sai do vídeo, porque ainda tem a parte bônus. Mas vamos falar dele, do One Piece Departure. Sim, One Piece Departure ou One Piece New Tour, é um jogo que vai chegar em breve e que vai ser incrível demais. Eu vou deixar passando pra vocês o trailer de fundo aí, o editor vai deixar passando. E como vocês podem ver, cara, esse também será um mundo aberto de One Piece, mas focado mesmo na história. E como vocês podem ver também, cara, o jogo vai estar bem avançado mesmo, como o anime já está avançado hoje. Vocês vão encontrar vários inimigos novos que vocês encontram nas temporadas de agora do anime. Uma coisa interessante é que tem como vocês irem andando pelo mapa e o seu 3D, cara, é muito mais bonito do que todos os jogos que eu trouxe nessa lista. Além de ser bem bonito mesmo, lembrar um jogo de console, você terá totalmente o controle do seu personagem, além de várias skins e skills pra você poder usar. Você vai poder jogar não só com o Luffy, como outros personagens também. A péssima notícia é que, infelizmente, esse game não saiu. Ele recebeu uma beta aí, mas foi uma beta bem fechada e bem exclusiva mesmo. E, possivelmente, ele vai receber outras betas em breve antes de ser lançado. E, galera, a gente também não sabe se ele será lançado globalmente, infelizmente. Mas não tem como negar que esse, com certeza, será o melhor jogo de One Piece pra você jogar no seu celular. E pode ter certeza que, quando ele sair, eu vou trazer pra vocês aqui. Então, não deixem de se inscrever aí no canal. E, como eu falei pra vocês, não saiam ainda, cara, que a gente teria parte bônus. Agora a gente vai falar de dois jogos incríveis também, que dá pra você jogar no seu celular. Não são exclusivos de celular, mas dá pra você jogar tranquilamente. O primeiro jogo da nossa lista é um jogo que tem como vocês baixarem aí na sua Play Store. Não é de Android, mas tem como vocês baixarem. E é um jogo que está escondido aí na Play Store, que se chama King of Pirate the Fight. E sim, cara, esse aí é o One Piece Romance Dawn do PSP. Mas o mais interessante é que os caras fizeram aí um mod que tem como vocês jogarem no Android. Você não vai precisar de instalar PP, SPP nem nada. Basta você baixar o jogo e instalar, que ele já vai ter todos os controles na tela aí. E tem como vocês jogarem também, até com controle Bluetooth. Esse game é muito bom, cara. É um jogo de PSP que com certeza vale a pena você jogar. Se você queria jogar um jogo mais completo, que não seja um jogo aí em chinês nem nada. Esse com certeza vale a pena. E o segundo jogo da nossa parte bônus é o One Piece Pirate Warriors 3. Galera, esse aí é um jogo de PS Vita que tem como vocês jogarem no Android também, através do Vita 3K. O Vita 3K é um emulador de PS Vita que eu trouxe pra vocês aqui recentemente. Que não é muito pesado e nele você consegue jogar esse One Piece aí. E se você queria jogar um jogo com experiência incrível, cara, esse você vai gostar mais do que até o de PSP. Porque ele tem gráficos mais incríveis, porque o PS Vita tinha gráficos melhores do que o PSP. O jogo é muito bom, tem como vocês jogarem o modo história e se divertir demais com o One Piece. Se você gosta do anime, você vai se divertir demais. É só vocês procurarem a run do game aí no seu navegador, baixar o Vita 3K e instalar, cara. Não vai ter segredo e você vai poder jogar esse incrível jogo de One Piece. Mas então, meu, e aí, cara? Cara, vocês gostaram da nossa lista de jogos One Piece? Você conhece um jogo melhor ou você já jogou algum jogo deste? Eu quero que você deixe a sua opinião aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito nesse canal, cara, não sai se deixar o seu like e se inscrever aí. Se você já é inscrito, deixa o seu like. Mas então é isso aí, cara. Muito obrigado por tudo. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. E ó... Transcrição e Legendas Pedro Negri